Fala rapaziada, vamos de 3 das 11 a Donirã Barbosa e essa versão que eu vou acompanhar, é uma versão bem antiga, ela tá em Lá menor e é uma versão que tá bem simplificada, com poucos acordes e tal e eu vou tá fazendo agora o solo inicial e depois paro e faço bem devagar pra você poder pegar quem quiser fazer esse solo essa afinação dessa gravação aí, ela não tá batendo muito legal não entendeu? não tá batendo muito legal não, mas dá pra você entender então vamos lá, vamos de solo, nota ré então bem devagar aí, segunda corda, terceira casa, nota ré segunda corda, primeira casa, nota dó e aí eu venho pra terceira corda quarta casa, quinta casa, segunda casa e segunda casa, quarta corda fica percebeu? e a parte final, terceira corda e aí a pontinha que ele faz, primeira corda fazer esse ligado aqui, da primeira casa pra segunda casa e aí quarta corda, segunda casa então vou fazer agora mais rápido fazer bem devagar e aí e aí então rápido eu vou passar agora a introdução nome de introdução que é de ré menor e segue a música Música Repete. 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 um alulado.